Não, mas isso para caso é muito interessante, principalmente na parte do Quora, porque cada vez mais tu vês estudos de pessoas que vão fazer perguntas ao Quora, ao WikiHow, que é basicamente a mesma lógica, e há pessoas que já se começam a auto-intitular como influenciadores de Quora. O que é isto? Principalmente na área das criptomoedas, que é uma área muito específica, não é banca nem finanças normais, portanto são pessoas que estudam um bocado e depois oferecem-se para avaliar moedas e para dar a sua opinião sobre as moedas. Então tens tipos, tem um perfil de Quora e basicamente o que eles fazem é ir todos os dias responder a 20, 30, 40 perguntas sobre o que é a caixa da moeda X, acha que isto pode valorizar, vai haver pump and dump, vai haver isto, vai haver aquilo, e ele diz, acho que pode investir sim ou não, e depois recebe dinheiro do Quora para fazer isto. Há outra rede social que está a trabalhar muito bem, que é um bocado mais, enfim, como é que eu lhe ia dizer, mais controversa, que é o Pornhub, e o Pornhub neste momento tem mais ou menos a mesma mecânica do YouTube a nível de criadores, com a diferença que dá mais liberdade criativa, não é? Também porque o tema dá espaço para ser mais libertário, mas neste momento temos criadores de conteúdo no Pornhub que fazem dinheiro, não estão agregados a nenhuma indústria pornográfica, ou seja, não estão dentro de nenhuma distribuidora nem nada, fazem em casa, põem aquilo, e é exatamente como o YouTube, têm perfis nas redes sociais, é sem o vídeo novo, ou seja, ao invés de ser o window a dizer, malta, se o vídeo novo vão lá ver, é a Diana, com o de melancia, que é o nome do perfil dela, a dizer, malta, tenho perfil novo, vão lá ver. Portanto, é maravilhoso como é que as coisas se adaptam, e como é interessante perceber que há um modelo que neste momento já existe para que qualquer pessoa, em qualquer área, possa utilizar a internet para, um, fazer dinheiro, e por outro lado, poder ganhar alguma coisa que lhe faça dar asas à criatividade dela, seja, por exemplo, para desenhar, no Tumblr, seja a fazer pornografia, enfim, no Pornhub, seja pro que for.